Estamos chegando no endereço em que o cara falou que vai mostrar a moto e, mano, já viemos preparado, tá ligado? Ó, tão pesado, tá ali com a câmera, o Bruno tá dirigindo o carro e, mano, eu tô vendo ali já a moto, hein, velho? Será que é aquela ali, mano? É, lógico que deve ser, né, tio? Ih, que nave, meu parceiro, estaciona aí quietinho, Bruno. E, ó, já peço a ajuda de vocês aí deixando o like nesse vídeo aí e se inscrevendo aqui no canal. Se vocês se inscreverem aqui no canal, vou postar um monte de vídeo comprando carro de mendigo aqui, moto, tá ligado? Vou tentar fazer direto. Deixa o like, se inscreve aí, vão chegar nos 14 milhões de inscritos, hein? Mano, dá um furão na barriga porque faz tempo que eu não faço isso, mano. Ó, então vai, mano. Opa, beleza? Viu? Você quer o Waldir? Eu sou o Mike lá, que falou com você no LX lá. Eu vim pra... Não, eu queria vir não, eu queria ir pra ver mesmo. Meu sonho é conquistar uma moto dessa, velho. E aí vou te... Você tá fazendo eu perder meu tempo, hein, parceiro. Olha o jeito que você tá aí, você não tem nem condição pra comprar uma moto dessa aqui, não, mano. Ô, louco, mas o que que tem? Você é louco? Eu cheio de corre pra fazer, você vai fazer o que tem que ter. Não, mas eu vim pra ver a moto, entendeu? Essa bicha é bonita, hein, velho. Você tá fazendo eu perder meu tempo, hein, velho. Você tá fazendo eu perder meu tempo, hein, velho. Você tá fazendo eu perder essa, mano. Ô, fica relando não, mano. Você tá fedendo aí, vai zoar o bagulho. Tô? Tô com um monte de cara pra ver, mano. Ainda eu falei pra você ainda lá que eu tinha mais gente pra ver a moto. Fazer eu perder meu tempo aqui, mano. Essa daí é a BMW R1250? É, tá lá no anúncio lá. É R1250, R1250. Essa moto tá zero, filho. Eu tô mais comprador ali pra vender, né, pô. Bicha bonita, hein, velho. Nossa, o meu sonho é ter uma moto dessa, mano. Você não tem condição, não. Vai ganhar da hora, mano. Mas por que que eu não tenho... Ué, mas... Ô, louco, meu. Tanto que eu trabalho, bichão. A moto aqui é zero. O que que tem a ver? Mas por que? Só porque eu tô... Só porque eu tô vestido com essa roupa? Não, não, não. Deixa eu ver a moto, mano. Mas onde você vai tirar dinheiro pra comprar isso aí, mas tem dinheiro mesmo? Eu tenho, mas eu não tô com dinheiro aqui, ué. Eu não ia vir com... Quantos você tá pedindo nela? Você tá pedindo quantos nela? Essa moto aqui tá 110 mil. 110 mil? Que jeito que eu ia vir com 110 mil no bolso, você é doido? Hoje em dia não dá pra andar nem com 50 real no bolso. Você não tem condição de comprar um boot inteiro aí, parceiro. É porque tá calor? Esse aqui ventila, mano. Não é coisa blusa. Isso aí ventila. Ué, é verdade, mano? É, maluco. Sai fora. Olha, louco, mas você vai ficar me humilhando aí agora? Só por causa... Por causa da minha roupa, mano? Do meu tênis ventilado? Não é ventilado só na frente, não. Do lado também, ó. Nossa, você é louco do rasgado, parceiro. Vai comprar uma... Vamos ver, vamos ver, vamos ver o bagulho aí. Você vai vir comprar uma moto. Por que você não comprar uma casa? Você tem onde morar, parceiro? Show. Você tá pedindo, rapaz. Ah, ô, ô. Ah, cheiro. Ô, dá licença, dá licença. Ué, ô, louco, mano. Deixa eu subir nela aí pra ver se dá pé de mim? Não, não, vai subir não. Ô, louco, mano. Você tá fedendo, rapaz. Eu zulei, você vai estragar a moto. Eu acabei de mandar... Ah, tá fedendo aonde, mano? Passei desodorante. Só de você ver aí, tá vendo que a moto tá zero. Deixa eu subir nela pra ver se dá pé pra mim, mano. Não, não, sai fora. Ô, louco. Eu não vi só o ronco, se você quiser ainda. E o dinheiro eu sei que você não vai ter pra levar, não. O bicho é zero. Essa aqui... Vai dar uma paginha? Aí, olha o bagulho. O bicho é zero. Olha só o bicho, ó. Não bate, não, fuma. O que fizeram, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá na reserva ali, você tá duro? Tá duro, dorme, rapaz. A moto dessa, que só a reserva dela... Pode dar uma aceleradinha nela? Não, mas só um pouquinho, velho. Vai zoar o bagulho não. Tá tirando aí. Ô, louco, mano. Vai ficar limitando o cortante de tiro. A moto não precisa ir embora, rapaz. Ó, vai fora. Só tirando eu, rapaz. Mano, você que tá me tirando só porque eu vim vestido desse jeito aí, você tá me tirando, me humilhando, mano. Falando que eu tô fedendo. Eu não tô nem fedendo, mano. Tô cheiroso, mano. Cheiroso. Eu tô mal boi, rapaz. Você veio... Que cheira aqui pra você ver? Sai fora, rapaz. Você tá me tirando. Pra que eu vou... Pra que eu posso morar na moto, meu irmão? Pra morar na moto. É. Aí que, mano. O tamanho do bagulho dá pra dormir aí em cima, mano. Sai fora, rapaz. Tá com quantos km rodados essa moto aí, mano? Tá com 15 mil. Olha o meu nome, rapaz. Hã? Aqui, ó, o documento dela aqui. Eu mostrei pra você, ó. A zero, essa moto aqui. Que ano que ela é? 2020. 2020? É, parceiro. Ah, bonito, hein, mano. Não sei se isso aí, senão eu vou meter o verro. Tá tirando, meu cara. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma moto. Ué, irmão. Como que você fala que eu não tenho dinheiro pra comprar essa porra aí, mano? Sai de brincadeira, hein, velho. Não, olha o capacete. Ah, mano. Ué, mano, o que tem a ver meu capacete, mano? Tem que comprar o capacete. Ah, dá licença, mano. Tá tirando, rapaz. Fala, manda pra mim o documento dela aí, ou então passo... O documento aqui, rapaz. Você não tem dinheiro pra comprar uma moto. Então manda aí o renavando dela aí. O quê? Você quer saber o renavando dela? Vem aqui, ó. É, pera aí um pouquinho, pera aí um pouquinho. Deixa eu fazer uma ligação aqui. Ah, o cara tem iPhone, então, rapaz. Então... 14. Tá metendo louco. Alô? O Alisson? Tá metendo louco. Fala, mano, beleza? Ô, eu tô vendo uma moto aqui pra comprar aqui. Só que... Bichão, a moto parece ser top, sabe? Só que o dono dela, mano, tem mó cara de... Vixe, mó cara de banguela aqui, mano. Aqueles caras que podem ter passado na enchente, sabe? Esses bagulho aí. Aí... Você consegue puxar o renavando aí pra mim? Pra saber se não é bambu essa moto? Porque vai saber, né, mano? Hoje em dia, né? Vixe, você não sabe a cara de... De um 71 que o maluco tem, mano. Sai fora, maluco. Você vai ficar aí, ó, metendo louco aí. Pera aí, vou pegar o renavando com ele aqui. Por que tu metendo louco aqui, irmão? Não, não sei não. Fala o renavando aí pra mim. Ó, vou... 11. Vê aí, velho. Vê se tá tudo certo aí. Se tiver tudo certo, eu vou ficar com essa moto. Senão, esse cara aqui... Tem que chamar daí a guarda pra ele. Esse cara tá com... Aguarda, você tá me tirando, rapaz. Esse cara aí tá com uma cara de, mano... Não, tá bravo aqui porque eu cheguei aqui com... Tá bravo aqui porque eu cheguei com o meu tênis da óculos ventilado. Tem dois no Brasil. Vê se pode um bagulho desse, mano. Tá tudo certo a moto, Alisson? Tá tudo certo. O que que a gente precisa aqui pra mim... Mandar o Pix aqui pra ele, pra saber que ele não vai me sacanear? É só ele... Só ele fazer isso? Só ele entrar no aplicativo ali e comunicar a venda digital? Pode crer. Não, então beleza, beleza. Obrigado, hein, mano. Logo, então, salvei. Valeu. 110, você quer nela? 110. Eu vou te mandar 110 mil e 10 reais pra você pagar a passagem de ônibus, então, né? Porque eu vou com ela. Nossa, esse cara tá comido, ó. Você tá tirando, né, cara? Fala, Pix aí. Zero. Uhum. Oito, dois. Valdir Pereira Júnior? Esse mesmo. Quero só ver. Vamos ver, então, se você vai depostar, então. Tá vendo, eu perdi o meu tempo. Caiu aqui já, mano. Você quer que eu te mande um comprovante aí? Só ver, peraí que o botão tá abrindo aqui. Só ver, irmão. Por isso que você tá vendendo a moto, não tem dinheiro nem pra internet, hein, Valdir? Coitado. Aí quer tirar eu por causa da minha roupa, irmão? Coitado. Você tem que aprender a ser mais humilde aí com as pessoas, né? Vai, que, né? Vamos ser sinceros, né, mano? Você tem que aprender a ser mais humilde com as pessoas. Agora, entra no aplicativo aí e faz o comunicado aí, ó. Caiu mesmo. Vai, você achou que não ia cair, mas eu posso ter até cara de menino, mas tem cara de mentiroso? Vai, mas tá tirando, ó. Fala seu CPF, hein, mano. Vê se chegou aí, ó. Iniciou o comunicado aí, mano. Tá tirando, ó. Ó, sabe andar com um bagulho desse? Apareceu a notificação aqui, mano. Sabe andar? Irmão. Tá me tirando mesmo, né, velho? Pô, é bom pra você aprender aí, tá ligado? A tratar os outros melhor, mano. E o negócio é o seguinte. Você me... Você... Vou entrar em contato contigo aí pra terminar a transferência, viu? Mas agora é minha. Aprende a tratar os outros melhor, mano. Pelo amor de Deus, hein, mano. Que vergonha, parceiro. Você é louco, mano. Você é louco. Aí. A moto é tua? Já não é mais, então. Entendeu? Fala aí, mano. Eu aprendi a ser mais humilde, mano. Você é louco, mano. Agora é vapo. Falou, então. Rapaziada, vocês viram como que é? Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Bora pra casa, porque a motoca tá comprada. Ele fez o comunicado ali de venda, então, tipo, já resguardo o meu lado, né? E vamos que vamos, né, mano? Mais um teste social feito aí. O motão aqui é lindo, hein, mano? Pena que o antigo dono, mano, babaca, sabe? Mas... Nossa, entrou um mosquito no meu olho. Mas a moto, rapaziada, a princípio, mano... Não tenho o que falar. Vou fazer o seguinte. Bora pra casa. Partiu, filho. Moleque! Você é louco, rapaziada? Com a agulha é um tratorzão, hein, mano? Você tá maluco, rapaziada. Bom, chegamos aqui. Essa daqui é a moto. E, mano, deixa aí pra mim nos comentários se vocês querem um vídeo apresentando ela em todos os detalhes certinho, cada coisinha dela. Olha, vou dar uma mostrada aqui, tampzada. Olha o escapão do bagulho. Olha esse motor. Não, olha o tamanho do motor. Rapaziada. Você é louco, mano. O bagulho é bruto demais, mano. Então, eu acho que merece o likezão aí de vocês que estão assistindo. Merece aí quem é novo se inscrever aqui no canal também. Começar a me seguir aí. E rumo a 14 milhões de inscritos no canal. Se vocês querem mais vídeos igual esse, deixa aqui no comentário. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho